Pais amados, tudo bem? Estamos aqui, mais uma vez, no porto aqui de Corubá, para trazer uma palavra para você, uma mensagem que Deus tem colocado em nosso coração. Hoje eu estou com uma vista nova aqui, viu? Estou pegando aqui desde um barco, estou aqui do barco aqui, ó. Tem aqui a vista de lá, para que vocês possam conhecer um pouco mais essa questão. Mas olha, eu estava meditando conhecer um pouco aqui o nosso porto, né? De Corubá. Hoje eu estava meditando uma palavra, uma mensagem que Deus deu a Jeremias, ao povo de Israel, ao povo que foi para o cativeiro, né? Existia todo aquele problema, né? Existia as pessoas que diziam que o povo tinha que se submeter ao rei da Babilônia, e tinha aqueles que se levantavam e diziam que não. Que tinha que se levantar, que tinha que se colocar contra, que tinha que lutar. E se levantava profeta também, tinha os profetas que se levantavam, né? Mas Deus estava trazendo uma palavra através de Jeremias, que o povo tinha que ir para a Babilônia e tinha que se submeter ao rei da Babilônia. E a palavra que Deus dava era a seguinte, a palavra que o Senhor dava através de Jeremias é a seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, edificai casas, plantai jardim, comi do fruto. Enquanto tinha muita gente, tinha uns que falavam, não, a gente não tem que ir para a Babilônia, não, a gente tem que brigar. Teve uns que se levantaram, uns se levantam e vão para o Egito, né? Levantou uma turma, não tem que obedecer, não, a gente não tem que, nós não vamos nos render, não, mas a palavra que Deus deu para Jeremias, e que essa palavra foi passada, ela foi entregada ao povo de Israel, era o seguinte, vocês têm que ficar na Babilônia, vocês têm que se submeter ao rei da Babilônia, edificai casas, plantai jardim, comi do fruto. Você sabe que edificar uma casa não é uma coisa que você faz assim do dia para o outro, né? Você edificar uma casa, você constrói uma casa, não é algo assim que você levanta assim do dia. Quem faz uma casa também não faz algo para curto prazo. Quem trabalha com uma casa, quem vai construir uma casa, está pensando em longo prazo. Edificar casas, diz a palavra. Isso fala que você vai construir algo para longo prazo. Plantar jardim, irmão, você plantar alguma coisa, você colher e comer do fruto, isso quer dizer que você tem que, é tudo para longo prazo, é para, né? Curto, médio e longo prazo, vamos dizer assim. Mas, amado, é, o ser humano é assim, né? Tem um espírito rebelde, Deus está dando a palavra, eles estão procurando aquilo que é melhor, qual que é o melhor para mim, o que que é melhor para mim, eu tenho que procurar o que é melhor para mim. Essa era a palavra deles. E, a Bíblia fala que, é, o Senhor estava dando essa palavra, não é uma palavra que eles não queriam escutar, né? Sabe o que eu aprendo também para a minha vida, meditando nessa mensagem, nessa palavra de Jeremias? Estou citando aqui Jeremias, né? Jeremias capítulo 29, não, acho que eu não falei o texto ainda. Uma palavra que eu aprendo é o seguinte, Deus nem sempre vai falar aquilo que você quer ouvir, tá? Deus nem sempre vai falar o que você quer ouvir, nem sempre Deus vai trazer uma mensagem para você, que você está esperando por essa mensagem. Então, vamos aprender uma coisa? Vamos aprender que, nem sempre os seus planos, nem sempre os seus planos, eles são os melhores para você. E Deus tem o propósito dele, Deus tem o objetivo dele, Deus tem o porquê que ele está trabalhando assim. E aí, a gente tem que aprender que Deus, ele é soberano, e que nós estamos inseridos no plano de Deus, e que nós estamos inseridos na vontade de Deus, que você deve estar inserido na vontade de Deus, não é ser o contrário. Não é você querer fazer de Deus o seu plano, não é você querer viver a sua vida segundo a sua vontade, não é assim que funciona. Eu vou dar mais uma dica para você, bastante importante, uma coisa que eu procuro gravar bastante no meu coração. Tudo funciona pela palavra de Deus, tudo funciona pela palavra. Se eu faço o que eu faço nesse projeto aqui, é pela palavra que não tem dado. Se eu tentar fazer com as minhas forças, eu vou sucumbir. Existe muita coisa que eu posso fazer no reino de Deus, na obra de Deus, para a minha vida, para a vida da obra, do trabalho da obra, mas tudo funciona pela palavra. Então, isso é uma coisa que a gente está sempre olhando. E Jeremias, o profeta Jeremias, ele foi usado para dar uma palavra para o povo, e que o povo possa entender que, se eles andassem pelaquela palavra, as coisas iam funcionar para eles. Infelizmente, na época, o povo tinha muita gente que não acreditava, e hoje é a mesma coisa. Tem gente que não anda pela palavra de Deus, acredita que não. Se Deus está, se Deus é Deus, o que eu vou fazer vai ser o melhor para mim. É aquela história de incluir Deus nos planos dele, e não funciona assim. E o pior de tudo, nessa corrida, é que sempre aparecem os profetas errados, profetas falsos. Os camaradas vêm com aquela palavra, Deus tem o melhor para você, Deus está contigo, vai que Deus... Naquela época de Jeremias, quando Jeremias estava trazendo uma palavra de Deus para o povo, apareceram também dois profetas. Um chamava Acabe, não era o rei Acabe, o profeta Acabe. Então, esse camarada chamado Acabe, e teve um outro também chamado Zedequias, que também teve um rei chamado Zedequias. Mas, o profeta Jeremias falou o seguinte, que o profeta Acabe e o profeta Zedequias, dois profetas com o nome de rei, eles estavam profetizando, mas não era a palavra do Senhor. Eles estavam trazendo a palavra, mas não era uma palavra do Senhor. E aí, ficou a palavra desses falsos profetas contra a palavra de Jeremias. Só que aí Deus dá uma palavra para Jeremias, trazendo juízo para esses profetas. Aí a coisa pega, tá? Porque, amado, você se levantar e falar qualquer coisa é fácil. Mas aí, quando vem a palavra de juízo, quando vem um momento de juízo, a coisa vai pegar. E foi o que aconteceu com eles. Deus mandou a palavra de juízo e a coisa pegou para o lado deles. Eu quero dizer isso para você, eu quero terminar esse vídeo falando isso, sabe? Nem sempre nós vamos viver a nossa vontade. Nem sempre nós vamos viver o nosso querer. Nem sempre as coisas vão funcionar do jeito que a gente quer. Porque Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu querer, Deus tem a vontade dele. Agora, o importante é, você, para você, o importante é você estar perceptível da vontade de Deus. Deus falou com você, pega essa palavra e vive essa palavra. De verdade, guarda ela. Guarda, guarda. O tesouro, amado, da sua vida é a palavra que Deus tem te dado. Tudo que você tem de valor nessa vida, está na palavra de Deus. Deus falou, guarda. Deus falou, vive essa palavra. Ela é o foco. Eu tenho a palavra de Deus para a minha vida. Que, entre muitos caminhos que podem aparecer para mim, eu sempre coloco no rumo daquelas palavras ali. Quando eu falo palavra, eu não estou falando só da palavra das escrituras, tá? A escritura é a base de tudo. Eu não estou... Nossa, por exemplo, vamos levar mal aqui, tá? Porque se não, o pessoal vai falar que o pneu é isso, o pneu é aquilo, não sei o que, tem revelação. Não, não, não é isso. As escrituras é a base de tudo, tá? Mas existem palavras, orientações específicas para você. Vamos dizer, o trabalho que você faz, o trabalho que eu faço. Então, Deus já deixou bem claro o que é prioridade para mim. Eu vou dar um exemplo aqui, para você, você possa entender do que eu estou falando, né? A gente dá exemplo, porque o povo, para tirar o conceito errado, é rapidinho. Olha, o exemplo que eu posso te dar. Eu estou à frente de um projeto, eu estou à frente de um projeto. E esse projeto requer que eu tenha bastante cuidado em relação ao trabalho de congregacional que eu faço e o trabalho de evangelismo. Então, uma coisa que eu já tenho entendimento é que não dá para eu trabalhar com igreja. Igreja, assim, como você conhece, abrir uma igreja, tá? Um salão, colocar uma placa, tá? Mas eu faço culto na nossa base. Eu faço culto. Eu faço evangelismo, entro em contato com pessoas, as pessoas vêm, tá? Então, a gente tem, na Bolívia até, a gente continua fazendo, né? Você quase não vê o propaganda disso aí. Porque a gente não tem uma igreja, mas eu faço culto. Pessoas que se convertem, a gente está ali. Eu tenho muito cuidado nisso, porque a prioridade minha é o projeto. E eu sei que se eu ficar abrindo uma igreja, eu vou abrir uma igreja, colocar um nome, colocar um salão, aquela coisa que você já conhece, eu vou fechar as portas em relação aos pastores, aos ministérios. O pessoal não vai confiar em mim, vai achar que eu estou entrando em contato com os obreiros para arrastar os obreiros para a minha igreja. Isso é uma palavra específica que eu estou te dando um exemplo só. Uma palavra que Deus me deu. Tem pessoas que vêm, mas pastor, abre uma igreja, pastor. Abre uma igreja, pastor. Abre uma igreja, abre uma igreja. O pessoal insiste, eu falo, não, mano. Porque eu tenho uma prioridade. Eu não posso querer... Abrir igreja é a obra de Deus? É. Mas a minha prioridade é o projeto. Então, é essa palavra específica que você tem que guardar. É o rumo. O que você fizer, o que eu fizer, que vai prejudicar aquilo que Deus já me deu, que é o relacionamento com os evangelistas, fazer o trabalho de apoio, apoiar as igrejas em forma de interdenominacional. Eu fico vendo tudo isso. Qualquer coisa, qualquer decisão, qualquer coisa, mesmo que venha me beneficiar, mas que venha contra isso aqui, que eu já sei que é o que Deus quer da minha vida, eu pum, eu parco, eu freio, eu breco. Porque a minha prioridade é a palavra que Deus me deu. Então, amado, é isso que eu estou falando para você. Você tem que ter bastante cuidado na palavra específica que Deus te deu. Para Jeremias, Deus deu uma palavra para o povo. Olha, fica aí. E aí o povo fica com essa de buscar o melhor para eles, e aí entra no caminho errado. Tá bom? Fechou? Então, vamos fazer o seguinte, fazer um resumo aqui, dessa meditação de hoje. É o seguinte, o resumo que eu posso te dar é o seguinte, amado. É, viva o projeto de Deus. Guarde a palavra de Deus, a palavra que Deus te deu. Porque a palavra que Deus te deu, ela está inserida, ela te conduz ao projeto que Deus deu para a tua vida. Não saia desse projeto aí, tá? Mesmo que seja por algo tão espiritual, mesmo que seja por algo que vai beneficiar você, tá? Você vai sair muito bem igual. Mesmo que tudo isso venha a acontecer, não fuja desse foco aí, tá? Mantendo esse ritmo aí, que Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua vida. É isso que a gente aprende. Eu estou trazendo aqui, não é uma ideia minha, é um conceito que a gente tira dentro da palavra de Deus, para nossas vidas. E é algo que eu vivo, e eu passo aqui para você, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.